Olá, gente! Belezinha? Aqui é o Bruno de Filosofia, professor da Rede Promo de Ensino. Nós vamos fazer agora a questão número 59 do seu caderno amarelo, que é uma questão que discute um dos tópicos mais clássicos da história da filosofia, que são os pré-socráticos, aqueles autores entre o século VII e o século VI a.C., que vão tentar explicar de onde vem o universo. Um pouco eles são os pais de toda a nossa reflexão até hoje, especialmente nas ciências. Vamos dar uma olhadinha no texto da questão? Primeiro, o enunciado, ele começa apontuando qual é o nosso foco aqui. Ele diz assim, olha, o texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da Arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Repara que a pergunta é sobre a Arqué, que é uma característica típica. O que é Arqué? Bom, aí é um termo filosófico muito importante. Arqué significa a origem, o princípio. A investigação desses autores tem a ver com Arqué, com o princípio, com a origem. Dá uma olhadinha no texto do Empédocles para a gente ver isso. Na verdade, gente, esse texto é do Simplicium. É porque o Empédocles escreveu, mas a gente perdeu tudo, como todos os pré-socráticos. Vamos lá. Empédocles estabelece quatro elementos corporais. Fogo, ar, água e terra. Igual lá a ideia clássica dos quatro elementos. Que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo, mediante mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são o amor e o ódio. Bem estranho, né? Amor e ódio, mas é como os pré-socráticos faziam um pouco dessa mistura de ciência e conhecimento mítico, né? Um pouco dessa característica que marca muitos pré-socráticos. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento. Então, olha só, amor, ódio, os quatro elementos. O universo um pouco mistura essas coisas todas e aqui estamos nós. Em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas agora? Ora, qual é a característica, então, típica dos pré-socráticos? É arqué. Você já sabe que é arqué. E aí a gente vai encontrar agora qual é dessas alternativas que mostra a arqué. Letra A. Exalta a investigação filosófica. Hum, essa está certa. Mas não é uma característica típica dos pré-socráticos. Essa valeria para pré-socráticos, Platão, Sócrates, Aristóteles e toda a gama de filósofos que a gente conhece. Então, não é uma característica típica desses autores. Letra B. Transcende ao mundo sensível. Não. Transcender ao mundo sensível é como se a gente fosse ao mundo sensível. Não é isso. Ele está indo além dessa reflexão, buscando as origens do mundo sensível. Não transcendendo ele, tá? Entendendo aquilo que subjaz no mundo sensível. A letra C, ela identifica assim, olha, evoca a discussão cosmogônica. Essa palavra cosmogônica significa a busca da origem do cosmo. Gônico é geração, a busca do princípio. Cosmogônico é o princípio do cosmo. É essa a resposta certa. A busca do princípio, da arqué, é a busca da origem das coisas, de como as coisas são, de jeito que igual são. Por isso, a alternativa C é a certa. Vamos dar uma olhada na... Porque a letra D está errada. Letra D. Fundamenta as paixões humanas. Gente, amor e ódio está lá. Nada a ver com paixão humana. É um processo de construção do universo, beleza? Letra E. Corresponde à explicação mitológica. Então, tem um pedaço deles que tem explicação mitológica. Mas não corresponde, não. Eles ultrapassam a explicação mitológica e vão para além dela. Portanto, é justamente esse aspecto da cosmogonia que caracteriza o pensamento prosocrático logo no seu início. Tá bom? Obrigado demais pela atenção. A gente se encontra em uma próxima questão. Tchau. Tchau.